Ah, quem briga que lhe falta Seis e meia para a quantia Que raio de tensão alta Tem os homens dois em dia Com uma beija rasca Que fará mais seis e meia Elas tiravam-me a casca Nunca apanhava a boleia Sete mulheres e meia O meu corpo não aguenta Fazia madeira feia Quebrada uma ferramenta Reventavam os trebões Passei a opinião de ataque Já não tenho condições Estou ficando velho e fraco Oh, quem tem a língua forte E fala torto e direito Cá tenho medo da morte Meu esqueleto é perfeito Minhas outras seis e meia Eu ofereço aos valentões Uma chegada em braseia E arrebentavam os trebões Sete mulheres e meia O meu corpo não aguenta Fazia madeira feia Quebrada uma ferramenta É arrebentavam os trebões Nasce a opinião de ataque Já não tenho condições Estou ficando velho e fraco Já não tenho condições Já não tenho condições Estou ficando velho e fraco O meu corpo não aguenta Fazia madeira feia Quebrada uma ferramenta E arrebentavam os trebões E arrebentavam os trebões E arrebentavam os trebões E arrebentavam os trebões Passei a opinião de ataque Já não tenho condições Já não tenho condições Estou ficando velho e fraco Sete mulheres e meia O meu corpo não aguenta Fazia madeira feia Quebrada uma ferramenta E arrebentavam os trebões Tejam, é arre impossível Oamen Quebrada Tej transportation Andas voter Our Obrigado.